Ninguém tem me jantem passado, sabe? Ninguém tem me jantem passado, sabe? A gente vai se tornar a volta o mundo todo com sabor e contínuo Casa de alguém, camarada, roupa de alguém, vestuário Comida de alguém, sustento, cama de alguém, descanso Casa de alguém, camarada, roupa de alguém, vestuário Comida de alguém, sustento, cama de alguém, descanso Piricadam, taramburgonha, duracudam, tamagricen Oraquidam, tarambudar, ointacudacusa de amanhã Piricadam, taramburgonha, duracudam, tamagricen Oraquidam, tarambudar, ointacudacusa de amanhã Piricadam, tarambudam, tarambudam, tamagricen Ninguém tem me jantem passado sábio Ninguém tem me jantem passado mal Ninguém que tudo passa tem passado Ninguém tem me simpapia tem coisa afilada Nara vai tá mundo, mãe tá se tá contra filho Nara vai tá mundo, mulher tá se tá contra marido Nara vai tá mundo, armão tá se tá contra armão Nara vai tá mundo, tudo com sapo de contício Caça de alguém, que morada, roupa de alguém, que vestuário Com mira de alguém, que sustento, cama de alguém, que descanso Piricadão, tá de hamburgonha, duracudão, tá maquicent Ora que dão, tá de cuidar, oi tá cura a cusa da manhã Ui, 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 u Tchau, tchau.